e passando e conhecendo as maravilhas né ali em cima tem uma passarelazinha pequena que já passei vindo de lá os carros passam lá no na rua ali e aqui é as árvores onde eu estou espera menino menino espera menino para gravar esse vídeo para esse povo do youtube gostar e deixar like peça aí que deixe like para vovó menino vai o menino está enfadado porque meu povo está zangado beijamim porque eu mostrei a ele olha meu filho o povo que é que faz em todo lugar na face da terra sempre tem um que faz uma coisa dessa né uma bolsa de lixo dentro do rio né gente olha tem outra bolsa ali ó cadê meu amigo leandro se meu amigo leandro chegar aqui ele limpa esse rio todo leandro pereira leandro pereira não pode pode é no meio do mar em alto mar onde ele vê uma garrafa ele ele salta e pega e eu não vou entrar ali para pegar porque eu não sou mulher para isso eu não tenho condições agora que eu tô com beijamim sozinha sozinha quer dizer sem sim só com ele eu não tenho condições de entrar aí mas se eu tivesse eu ia entrar para pegar aquela bolsa de lixo ali né essas duas que pena meu povo que fica alguém poluindo os rios poluindo os mares e rios isso é triste é triste demais ver um lugar tão bonito desse passar uma pessoa jogar jogar o lixo dentro do rio a água tão linda correndo aí ó tá explicado de onde saiu aquelas bolsas é que aqui tinha um circo tem três dias que saiu um circo dessa área então aqui é o rio né o circo tava todo aqui e ali passa o rio então algum distraído distraído para não dizer outra coisa foi e deixou a sua lembrança ali de mal educação jogou uma sacola dentro do rio eita povo que não tem jeito viu gente só jesus na causa aí o rio eu estou agora aqui na ponte beijamim já já vai ali com a patinete dele e eu tô aqui ó olhando o rio lá embaixo lindo demais né gente ó vê se vou vir de tarde aqui com minha filha tirar aqueles sacos ali do rio fé em deus né muito bonito aí olha as passarelas aqui é um lugar lindo olha lá a passarela de onde eu venho eu venho de lá de cima aí tem aqui esse campo aqui que é onde beijamim vem jogar bola os jovens vem brincar aqui mas tem negócio de uns três dias que passaram a máquina que tava bem verdinho e grande né as gramas aí já vieram já passaram a máquina aí agora tá tudo assim pequenininho mas só vocês vendo como tava lindo eu fiz vários vários vídeos aqui né nesse lugar lindo demais né muito bonito tá entrando agora o outono e tá tudo mudando já de cor as folhagens muito bonito beijamim não vamos por aí beijamim não me deixa eu gravar o menino olha lá o menino só sendo menino viu olha esse restaurante como é bonito que lindo olha lá gente desfrute dessas imagens aí né o restaurante bem assim olha que coisa mais linda esses modelos de casa aqui na Europa na Inglaterra gente que lindo e botaram um cavalo voador ali ó o cavalo tá na parede ali ó o cavalo tá esperando o dono mas parece que ele vai marchar a carreira agora ó ele tá que ele tá avionado vai embora quando o dono chegar ele já tá longe ali tem um trabalhador em horário de descanso não sei então do lado do restaurante tem esse pé de de maçã ou é de membrilho isso aqui tá pra todos os lados que a gente vai ter essa planta aqui eu levo pra casa as boas e faço cada comida deliciosa com ela o povo aqui não sabe né não catam porque não conhece então deixa aí se desperdiçarem olha que planta linda tem uma coisa diferente meu povo tô aproveitando gente tirando bastante foto das plantas porque já tá tudo amarelando pra chegar o outono e mudar tudo de cor ficar pelada tudo nua vão ficar as plantas é cada carro bonito ou que carro da cor bonita é essa é essa hein aqui gente só tem carrão o carrão caminhoneta carrão 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 o bêbado já me pra cá menino e bora menino já quer entrar no restaurante valeu meu deus